Caraca, mano. Três chances e se não der bom agora, eu não sei o que eu faço. Eu vou ter que arriscar coisas que eu não deveria. Vamos lá. Eu acho que o jogo já acabou, tá ligado? Mas... A gente não pode desistir. Se pá, o jogo não acabou não, mano. Se pá, o jogo não acabou não, cara. Eu vou tomar luta nessa forma, eu quero que se foda. Eu quero que se foda, claro. O jogo não acabou não e eu não... Mano, Luquinhas, obrigado. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Chão 337. Rapaziada, olha que legal. Um dos sorteados que usaram o Pum Dog no que drop acabaram ganhando uma faquinha minha. Inclusive, o cara que eu sorteei enviou a faca ontem, no vídeo de ontem. Tá tudo gravado. No momento que a faca chegou pra ele, ele tava em live, né? Live de Valorante. Aí, é foda. Mas, enfim, ele tava em live, ou seja, deu pra pegar a reação dele, que foi uma reação, pô, muito legal, tá ligado? Muito satisfatória. E antes que vocês comecem a fazer teorias malucas, eu só fiquei sabendo disso porque ele tweetou pra mim. E aí, tá abrindo aqui o válvula, você... Não. Mentira. 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 Eu ganhei o sorteio. Mentira. 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 Eu ganhei o sorteio do cachorro 1337, mano. Eu ganhei a faca. Caralho, mano. Eu ganhei a faca. Puta que pariu, cara. Caralho. Caralho. Não, pera. Não, calma, 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 calma. Caralho. Eu ganhei a faca. Mano. Não tá acreditando nisso, cara. Eu ganhei a faca. Caralho, eu não acredito nisso, cara. Mano, eu ganhei a faca. Mano, eu ganhei a faca. Eu ganhei a faca do cachorro 337, mano. Que isso, cara. Hoje, rapaziada, eu estarei enviando aí o resto das facas. Tem muitas facas ainda, ó. Preciso enviar a Survival, a Ursus, a Classic, a Carambit, a Butterfly, a Nomad também. Algumas facas que eu já gravei enviando ainda estão no meu inventário porque as pessoas não aceitam. Eu não quero! Então eu mando a troca, só que vocês precisam aceitar logo porque a proposta tem uma validade. Essa da Flipador, por exemplo, já vai cancelar automaticamente. Aí eu vou ter que sortear de novo. Então, assim, check em este time de vocês. Vai que tem uma troca do cachorro 337 lá enviando uma faca pra você? Óbvio, se você usou o cupom dog. Acabou de liberar também o último sorteio desse evento magnífico que, mano, durante todo o mês, todos os dias, PMO aí diversas pessoas diferentes. E o último sorteio, que aqui consta como dia 30, mas na real é dia 1. São de 3 skins todas muito caras. Sendo uma K47, o Oil de Lotus de 3.200 dólares, uma Butterfly Lord de 1.400 dólares e uma Flip Tiger Tooth de 423. A cota é muito alta, por isso tem pouquíssimas pessoas participando. Consequentemente, quem participar tem uma chance muito grande aqui de ganhar uma dessas 3 skins. Contudo, o sorteio do dia 28 e do dia 29 ainda estão em aberto. Ou seja, dá tempo de entrar e aí a cota é bem menor. Isso aqui foi uma parada insana. Eu fiquei muito feliz. Eu espero fazer outra aí agora no mês de março. Vamos ver, mano. Vamos ver. Hoje também eu vou revelar o novo sorteio, disponibilizar o novo formulário. Não quero dar muito spoiler. No final do vídeo falamos mais sobre. No final do vídeo também vem as facas que faltam, porque agora temos a missão de não gastar. Mas tentar multiplicar esse valor que eu acabei de depositar. Depositei com o meu cupom, mas fiquem tranquilos. Eu não participo do meu próprio sorteio. Comigo aqui, Paulinho e Luquinhas. Estão no Discord aí, rapaziada. Estava falando muito. E aí, dog? E aí, Luquinhas? Cadê o Paulo? Aqui, meu parceiro. Ah, eu senti a saída do PC já. Galera, que drop? Vai depositar aqui. Usa o cupom DOG, porque o cupom DOG dá 10% de bônus. Fora, né? Todas as vantagens. Sorteio do formulário da descrição. Sorteio do dog-giveaway. E sim, com um depósito, você participa dos dois. Luquinhas, Paulo, vamos começar abrindo a caixa do pé grande, tá ligado? Dessa coleção aqui dos ursos peludos das neves. Já vou começar a falar mais cara, galera. Porque pra mim não vale a pena ficar abrindo umas baratas, né? Se eu fizesse isso, o vídeo teria aí umas duas horas. Tem muito item bom aqui. Muito item bom mesmo. O que não paga? Bem, todas as facas pagam. Começa por aí. Aca, aquecimento de aço também. O que não paga é a USP Printstream. A M4-1S Golden Coil. A casa imove. E a M4-1S Printstream, dependendo do float, também não é legal. Vamos abrir, mano. Vamos abrir e ver no que dá, tá ligado? Jogou. Jogou. Jogou, rapaziada. Eu acho que paga, né? Eu não tinha que... Paga. Puts, mano. Três dólares, galera. Eu falei das facas, das armas e esqueci da luvinha. Logo ela veio. Mas tudo bem, tipo, não foi tão ruim. Perder três dólares, mano, não tá zoado, né? Lembrando que o valor que você deposita tem aqueles 10% do bônus. Então, aqui nesse caso, podemos considerar que eu fui Profit. Vamos abrir mais uma. Vou dar mais uma chance aí pra caixa do pé grande. Será que ele tem mais alguma coisa? A grande, rapaziada. E ela tá numa condição interessante, viu? Ela tá numa condição interessante. É Minimal Air. Não vou reclamar disso nem ferrando, mano. Time que tá ganhando um semestre. Vamos de terceira. Se precisar, eu vou ficar o vídeo inteiro aqui, véi. Mais uma fatinha. O que esse cara tá fazendo? O que isso? O que eu preciso precisar? O que isso? Eu vou ficar o vídeo inteiro aqui. Eu descobri. Eu descobri. Já tinha testado já, Lucas? Mano, não. Tô pressionado. Pô, é isso? A plataforma tá bugada. Eu quero bugar a plataforma. É, tinha que dar ruim em algum momento, né, mano? Deixa eu fazer os cálculos aqui de tudo. Bem, eu abri quatro ou cinco até então? Quatro, né? Quatro. Quatro, beleza. Ou seja, eu gastei 760, tenho 772. Então, assim, é um Profit? É. Mas não é um Profit dos Profits, tá ligado? A gente tá com uma margem aí de 10 Doll. Óbvio que essa margem é um pouco maior por conta daqueles 10%, mas... Vamos abrir mais uma, mano. Vamos abrir mais uma. Ah, não, mano. E aí, agora eu já acho que eu perdi o Profit. Ou, quer dizer... Não, perdi. Eu perdi o Profit, ó. Abri cinco. 950. Tem 883, mano. Ah, não tá tão grande. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mexer só nas duas cuspzinhas. Vou pegar essas duas aqui. Totalizam 144. Se dobrar, tá bom. Se dobrar, tá bom. Essa cá. Tem aqui só... Mano, acho que já tá legal. Aí, ó. Joguei. É. Calma aí. Por isso que eu tô falando, galera. Às vezes você se empolga muito em menos 100 dólares, tá ligado? O resto eu não vou mexer, não. Vou deixar aqui, por enquanto. Vamos ver essa caixa Winter Palace, 46 dólares. Ela é muito mais barata que a do pé grande. Com o preço de uma caixa do pé grande, a gente consegue abrir praticamente aí 4 dessa daqui. E, ó. Ela tem muitos itens bons. Todas as facas pagam, obviamente. Alpo Desert Hydra. Aqui é a Baracept. Lightning Strike. Boa Injector, que é muito boa. Print Stream também, mano. Vamos ver. Vamos lá, rapaziada. Tendemos um Ruego. Primeiríssima. Luguinhas! Ô, mano, não vem. Que beitada. Vamos pra segunda. Second, baby. Eu vou abrir pelo menos 5 dessa. Opa. Se tiver em bom estado, dependendo... Pagou. 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 Mas somando as duas, não paga, né? Então a gente sempre tem que pensar no total. One more. One more time. Ah, mano, eu queria... Podia ser Imperatriz. Essa daqui não é legal. Paga? Não sei. Tá desgastada. Não paga, eu falei. Vamos pra quinta, velho. Quinta. Por favor, mano. Por favor, mano. Mentira. Mas ela tá numa condição interessante, eu acho, hein? Não tá, não. Ô, galera, aqui não foi legal, tá? Eu vou abrir 5 de uma vez. 232 dólares. É muito caro. Mas vamos lá. Tô nem aí. Nossa, isso foi horrível, assim. Foi horripilante, galera. É... 232. Só que já havíamos aberto outro a 5, ou seja, 464. Né? 465 dólares. Mano, essa caixa me quebrou, velho. Vou botar tudo que eu dropei nela. Dá 219. Eu gastei 400 e poucos. O ideal aqui, ó, pra ficar gostoso, mano. Vou pegar esse M9 ou a Classic. M9 ou Classic? Classic. Classic porque eu tô precisando de uma, né? Fui escamado. Todo dia sem um malandro e um otário de casa. 28%. Ai, mano. Já tava ruim, ainda perdi 219 dólares. Só que assim, galera, ainda tem muito saldo pra gastar. Antes de eu vir aqui pra coleção dos dinossauros, vou tentar persistir mais um pouquinho aqui na Frostbite, que de começo foi muito boa. Vamos lá, galera. Eu fui com a cara dessa caixa, tá ligado? Aí, ó. Só porque eu falei isso, ela provavelmente escutou e agora tá jogando na minha cara. Arré! Arré a mão da minha cara! Arré! Arré! Vou abrir mais uma. E só mais uma, tá? A não ser que... É, só mais uma. Só mais uma, velho. Ai. Você é louco. Relaxa, a gente vai dar foto por cima, meu parceiro. Deixa eu gastá-las aqui em upgrade antes de ir pras do dinossauro. E aí, eu vou fazer um upgrade maluco, tá ligado? Eu tô com um pressentimento que nesse vídeo, algum upgrade inesperado, algum upgrade maluco ainda vai acontecer. Vamos tentar essa daqui, ó. Desert Hydra. 4%. Bug. Não deu bom com 30, não deu bom com 20, não deu bom com 40, sei lá o quê. Vai dar bom com 5? Na teoria, não. Mas a teoria é diferente da prática. A prática, galera, me mostra que o site travou um pouquinho, mas talvez isso seja um sinal. Tá bom, relaxa. Só os dinossauros podem me salvar. Como eu disse, pra mim só vale a pena abrir as mais caras, então eu irei abrir essas três mais carinhas, né, a Especialist, Jeff Raptor e a Hunter, né, a caixa do caçador. Contudo, eu vou testar aqui uma vez, uma vez só, essa de 16 e essa de 31, porque são duas caixas que talvez alguns de vocês aí queiram e possam abrir. 16 dólares, muito item interessante, né, tem até uma vice ali, pô. Vamos tentar, vamos arriscar. Mano, não pagou, cara. É uma Mac 10 linda, eu gosto. Ah, mas não paga. Eu vou abrir só mais uma. Ah, também não paga. Terrível. Vamos ver aqui. Nem sei pronunciar esse nome, mano. Aghets. É. Aghedauros. Ele tem um DOL. É o dobro do preço da outra. Putz, a Asimov. Mano, não precisa nem ser a Flip. A Asimov já seria legal, velho. A Asimov já seria muito legal. Essa AWP eu acho horrível. Vou dar mais uma chance. E aí a última também pra ela, mano. Ai, ai! Meu Deus do que? Tenho 1.400 dólares. Comecei com 3,5. Em skins, por enquanto, eu tenho 700. Ou seja, pelo menos, esses 1.400 eu preciso transformar em 3.000. Dá pra abrir... 3 dessa e 3 dessa. É isso. Ó, a caixa dos F-Raptor, todas as vacas pagam, literalmente todas. A K-Aquecimento de Aço paga. A AWP Sift Tiger paga. A Desert Eagle, Fennec Fox também. Apenas 3 itens não pagam a caixa. Já, a K-47 Imperatriz, M4-1 S Shantikos Fire e a Neonair. Ou seja, de 4 vezes 6, de 24 caixas, 3 skins não pagam? Pô, me parece bom. Vamos tentar. No final, tudo é sorte. Ah, mano, e veio logo a Neonair. Mano, Paulinho, Luquinhas, tô sentindo que hoje... Hoje... Tô sentindo que hoje o bagulho não, ó. Tô sentindo que hoje o bagulho não vai ser fácil para nós, viu? É agora? Será? Acabei de falar com o dono do site aqui. Pô, então fala pra ele que tá ruim hoje pro pai. Não, gente. Aí não. Aí não. Aí não. Antes de eu abrir as 3 Hunters, né? Cada uma 333 DOL. Fazer um upgrade aqui de tudo, mano. De tudo, exceto, né? Os 3 itens que eu dropei inicialmente, que foram bons. Essas skins aí totalizam 142 dólares. Eu vou fazer maluquice. Eu vou puxar isso pra 2 mil. Pode me mandar essa meduzinha que eu não vou reclamar. 6%. Posso botar um chorinho aqui? Será que dá? Tá. 20 dólares. Pra ir pra 7. 7 é meu número da sorte. Tá lá. 3 chances e se não der bom agora, eu não sei o que eu faço. Eu vou ter que arriscar coisas que eu não deveria. Caixa do Caçador. Tem muita coisa boa. Tem HAL, tem Gugner, tem Poseidon, tem Gold Arabesque. Várias facas. As facas que não pagam. Falcon Autotronic, dependendo do float. Shadow Dogger's Lore. Navarro de aquecimento de aço. De resto, todas as facas são boas, né? A Flip Lord depende do float também. As luvas da caixa não são tão interessantes assim. Exceto a Vice e a Ard, que também depende do float. É, galera. Prognóstico aqui não é dos melhores. Vamos abrir a primeiríssima. Com 3 chances. Vai depender do float. Não foi tão ruim, tá? Poderia ter sido pior. Segundinha. Vem a Vice, mano. Vem a Vice. A Vice é pra zerar o game, mano. Na última, guys. É a última. É a última. Vamos acreditar. Ou se vier uma Gugner, eu fico louco. Boa. É boa. É legal. É legal. Pagou. Pagou. Mas pagou pouco. Pagou, tipo, nem 30 dólares. Temos ainda 100 dólares pra gastar. E aí, né? Não sei como que eu vou transformar 100 dólares em 2 mil. É o que eu preciso pra pelo menos ficar no 0 a 0. Eu vou vender só essa Shadow Doggers. E aí o pé grande vai ter que me salvar, galera. O pé grande vai ter que me salvar. Ele não pode fazer muita coisa. Só que pode melhorar a nossa situação. Passa. 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 Passa o repasso. Ai, galera. Ó. Eu não quero mexer nessa Ursus. Não quero mexer também nessa Lora. Eu vou mexer em tudo. Deixar aquelas duas ali. 700 dólares. Se eu comecei com 3.500, caso eu consiga transformar essas skins em um item de 3.500, pode ser essa WP Dragon Lore, né? Só com a WP eu já consigo profitar. Mais essas duas faquinhas, aí é um profit muito, muito bom. Contudo, 14, quase 15% de chance, né? Eu tenho um saldo ali, 46 dólares. O que eu posso botar aqui é um churinho, tá ligado? Quando você vai no bar, compra um suco de goiaba, o cara põe um churinho, né? O caldo de cani, então é o churinho. Que louco, tio. As palavras, mestre suas palavras, passo. Se eu botar essas duas, sobe pra 30. Não muda muita coisa, pra ser sincero. Com as duas ou sem as duas, guys? Acho que sem, mano. Porque senão você pode ter duas tentativas a mais, tá ligado? Eu ia perder. Vai com essas, mano. Depois a gente tenta mexer com as outras, se não der bom. Mas aí eu tenho o dobro de chance com elas também, tá ligado? Mas se der ruim também, acabou o jogo, né? Vamos lá. Eu acho que o jogo já acabou, tá ligado? Mas... A gente não pode desistir. Se pá, o jogo não acabou não, mano. Se pá, o jogo não acabou não, cara. Eu vou tomar luta nessa forma, eu quero que se foda. Eu quero que se foda, cara. O jogo não acabou não, eu não... Mano, Luquinhas, obrigado por esse toque. Por que se pá com as duas... Mano. Mano. Subiu o calor aí. O que eu falei? O que eu falei alguns minutos atrás? Eu tava sentindo que algum upgrade maluco ia acontecer nesse vídeo. Ele falou, ele falou, né? 4.967 dólares, galera. Ai, meu Deus do céu. Isso daqui é muita loucura, velho. Eu não tô acreditando. Mas macete. Mano, eu tô muito feliz, viado. Caraca. Ah, mas é veterana de guerra. Foda-se. Foda-se. É uma Dragon Lore. Vou deixar o questionamento pra vocês aí, pessoal. Vocês querem essa Dragon Lore no sorteio desse mês? Eu, né, comentei ali no começo do vídeo que o sorteio desse mês eu ia revelar. Só que o que eu já tenho decidido é que eu irei sortear cucres. O meu pensamento era sortear 15 cucres. Só que eu tô pensando em botar essa Dragon Lore. Talvez 10 cucres e essa Dragon Lore. São 10 facas pra 10 pessoas. Mais uma skin que, pô, não muda a vida, tá ligado? Mas pode resolver o problema financeiro aí de várias pessoas. Vocês me permitem botar essa Dragon Lore no sorteio? É vocês que vão decidir nos comentários. Se vocês não quiserem, vai ficar pra mim. De qualquer maneira, eu já vou estar disponibilizando aí nos comentários o novo formulário. Então use o cupom dog. Preencha o formulário. Tá na descrição. Lembrando que pra cada dólar depositado, você pode preencher o formulário uma vez. Então depositou 20 dólares, pode preencher o formulário 20 vezes. Contudo, tome cuidado e seja correto. Porque se você, sei lá, depositar 8 dólares e preencher 10 vezes, né? Ah, vou arredondar aqui, mano. Não faça isso. Porque se você for sorteado, eu vou ver. Você depositou 8, preencheu 10 e aí você não vai receber a skin. Vou te tirar do sorteio. Então pra não correr esse risco de ser sorteado e não receber a skin porque você preencheu o formulário uma vez a mais, preencha direitinho, mano. Eu sei que vocês querem que eu chame o editor pra fazer aquela montage, pra mostrar a skin dentro do jogo daquela maneira. Só que antes eu tenho que enviar o resto das facas. Cara, eu tô até eufórico aqui, mano. Gente do céu. São 7 facas pra enviar. 8.137 pessoas preencheram o formulário. Só que tem uma faca que meio que já tá reservada, porque vocês viram recentemente. Teve um vídeo que eu sortei um número e mandei pro número errado. Então eu vou mandar pro número que eu sortei aquela vez direito, beleza? Quer dizer, pro número que eu deveria ter enviado direito, eu mandei errado. Enfim, 6 números de 1 a 8.139. Aí, ó. Números na tela. 1.936. O formulário foi preenchido certinho. Só que agora eu vou ter que dar, mano, aquele check com a staff, né? Porque, né, vai que o cara tá tentando ser safado e não depositou. Ó, o mano realmente depositou. Então pra ele, eu vou enviar... Mano, eu vou pegar a ordem aqui, ó. Pra começar, eu vou enviar a Ursus. Obrigado por usar o Condog. Escrevi tudo errado, mas, mano, é isso mesmo. Nossa, eu consigo nem fazer o coração, mas... O número é o 5902. Arthur Econ. Preencheu o formulário. Pra ele, a faca clássica do game. Eu já falei, obrigado por usar o Condog. 1.236. Eduardo. Eduardo Matheus. Preencheu também. Pra ele, caramba, esse teve sorte. 4.796. Fidelis. Será que é o Defidelis? Vai na mina, que é bom, ladinho. Pá, pá, pá. Butterfly. Pro Defidelis. Conjunto Defidelis. 4.546. Morphe FPS1. Pra ele, essa linda Nama. 1.946. Vinícius Faria. Pra ele, a Falconzinha. Então é isso. Agora, ó, só confirmar tudo aqui no celular. Ó, confirmei tudo. F5. Tudo enviadinho. Aceitem. E é isso, manos. Agora, Gui. Slash. Façam a magia com a minha, né? Ou de vocês. Não sei ainda. Dragon Lore, veterana de guerra. As duas faquinhas também, né? A Ursos e a Huntsman. Tamo junto. Valeu. Duquinhas, Paulinho. Muito obrigado. Vocês deram muita sorte hoje. É nóis. É isso, manos. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Cachorro 1337. Usem o cupom DOG. Se inscrevam no canal. Deixam o like no vídeo. Tamo junto. Falou. Vadia atrás dessa grana que veio do fecho. Vadia com a magia que tem no seu beijo. Fala comigo, vadia, qual é o seu desejo. Já vi essa cena na vida e nem foi deixado. Tem esse cachorro no bolso. O que seria do dia azul? Dia chuvoso. Vai na fé? Tô na fé. É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de blé. Nós tá vendo de onde eles vier. Mas essa porra de cash tá sempre causando discorre. Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang. Mano, isso não é um teste. Essa vida é de provas, amigo, mantém. Jogando o quê? Jogando a vibe, ela sempre pergunta da onde isso vem. Vem a fumaça subindo, ela sabe que quem tá passando é o trem. Bem me quer, mal me quer, quem tem...